Oi catitos, vocês pediram e realizei Chegou o dia da grande transformação da Lohane Que todo mundo tava Seu um talo faz a transformação da Lohane Coisa o cabelo da Lohane Faz a maquiagem da Lohane Chegou o grande dia Então a gente filmou o dia inteirinho pra vocês Se você é novo e chegou agora Deixa o like, comenta, se inscreve no canal E ativa as notificações Então sim, bora pro vídeo que ela vai ficar uma gata Ah, e não pula o vídeo, viu? Assiste até o final Assiste não, assiste Assiste, assiste É do jeito que você entendeu É, não pula o vídeo e até o vídeo Gente, da transformação da Lohane Ela já comprou a roupa Agora a gente vai comprar a sandália, né? Alguma coisa que combine com a roupa que ela comprou Pra vocês verem como vai ficar a transformação da Lohane Aham Gente, já chegamos aqui na loja pra comprar a sandália Porque tem que ser uma sandália baixa que combine com a Lohane Não, o tenis não vai dar certo Tem que ser uma sandália baixa Que dê certo com a roupa que a gente comprou, meu filho Vai ser um luxo a transformação Agora a gente vai escolher a sandália, né? Vamos ver qual a sandália vai ser melhor Porque tem alguns ali que eu achei bonitinho Pra combinar com a roupa que a gente comprou Mas não vai combinar É, eu também achei linda essa bota aqui, ó Ah, mas eu não vou dar muitos spoilers Senão vai perder os vídeos Gente, já estamos aqui já escolhendo o calçado da Catrita Ela tá ali, ó Aham E a gente já tá aqui pra dar um trato no cabelo dela Olha só como é que tá o cabelo dela Depois vocês vão ver o resultado Também vai ter tintura, mas eu não vou dizer a cor Porque vocês vão ter que assistir o vídeo inteiro pra saber Aham Xiii, Maria, quem era ela? Já tá aqui lavando o cabelo Que ela é dessas Aham Xiii, Maria, ninguém segura essa menina hoje, né? Não é o que eu tava vendo E Lohan já tá aqui arrumando o cabelo Vocês vão ver como é que ela vai ficar linda Porque ela é dessas Ela tá se achando já Ela já era debochada Agora com esse cabelo dela E agora chegou a pausa pro almoço dela Close Ixi, garota Menino, não é a Lohan que eu conheço O Brasil não tava preparado pra isso